Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O nosso assunto de hoje é sobre a relação da depressão e as doenças neurodegenerativas. Será que existe alguma relação entre depressão e doenças neurodegenerativas? Antes de mais nada, eu queria explicar, a gente compreender que quando nós falamos de depressão, nós estamos falando da doença depressão, onde não é somente tristeza. A depressão tem um conjunto de sinais e sintomas que vão além da tristeza, como a anedonia, que é a falta de prazer em fazer as atividades que você antes tinha, alteração psicomotora, alteração do peso, alteração do sono, alterações cognitivas da memória, alterações do pensamento, como, por exemplo, culpa, pensamento de morte, pensamentos que, dependendo do grau, suicidas, e que esses sintomas e esses sinais são persistentes a ponto de atrapalhar a vida do indivíduo. E quando eu menciono aqui as doenças neurodegenerativas, eu estou dando foco nas doenças neurodegenerativas que acometem o cérebro. Quais são essas principais? A demência de Alzheimer, a demência por corpúsculos de Levy, a demência frontotemporal e a demência da doença de Parkinson. Então, quando eu falo em demência, em doença neurodegenerativa, eu estou falando dessas, e quando eu falo de depressão, eu falo da doença depressão. Lembrando que, no caso da depressão, esses sinais e sintomas que eu mencionei anteriormente não podem vir de um efeito de um remédio, que porventura esteja levando a isso, e tem que ser descartado em uma condição clínica como o hipertiroidismo. E qual a importância desse assunto? Porque, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos pessoas acima de 65 anos em maior quantidade que as pessoas abaixo de 5 anos. Então, tanto a depressão como as doenças neurodegenerativas afetam as pessoas com mais idade. Ou seja, a população vai envelhecendo e essas doenças vão ficando mais prevalentes. Além disso, nós perdemos, em 2014, um ator mundialmente querido, um talentoso, um gênio da arte cênica, que é o Robbie Williams. Quem não lembra do Pat Adams? Pois bem, inicialmente ele cometeu um suicídio em 2014. E o diagnóstico dele era de depressão. Só que após a sua morte, o diagnóstico pós-morte, isto patológico, foi de uma doença neurodegenerativa, que nós chamamos de demência por corpúsculos de Levy. Essa que eu mencionei agora há pouco. Esses corpúsculos de Levy levam a morte dos neurônios aonde ela se deposita, levando, sim, uma degeneração, uma perda cognitiva, entre outros sintomas neurológicos. Entretanto, ele não foi diagnosticado antes, ele foi diagnosticado depois. Então, por isso, a importância de levantar esse tema nesse momento. Sim, existe essa relação em ter depressão, ou ter tido depressão e aumento, e ter doença neurodegenerativa, e ter doença neurodegenerativa e ter depressão. E por que isso ocorre? O primeiro aspecto é o aspecto de incidência, de prevalência. Ou seja, estatisticamente, aquelas pessoas que tiveram depressão no passado, mesmo no passado, ou estão com depressão, e quanto mais a idade, mais a pessoa vai envelhecendo, estatisticamente, maior a chance dela ter essas doenças neurodegenerativas. E o inverso também ocorre. Quando você tem uma doença neurodegenerativa, tem maior incidência de ter depressão. Entretanto, só para ter uma ideia, ao redor de 90% das pessoas que têm doença de Alzheimer, terão logo no início, antes da doença, ou no início, ou durante, ou no final da doença de depressão. A mesma autoincidência na doença de Parkinson. Aproximadamente 50% das pessoas com doença de Parkinson terão a depressão antes, ou logo no início, durante, ou no final da doença. Então, note que não é uma relação de que a pessoa descobriu a doença e começou a ter depressão. Não, muitas vezes, antes, antes mesmo, os primeiros sintomas, ou ainda com sintomas muito leves, que ele nem tem o diagnóstico. O segundo aspecto é a correlação neuroanatômica, neurofuncional, similar que ocorre tanto na depressão como nas doenças neurodegenerativas. Estruturas que estão envolvidas, como estruturas do lobo frontal, a amígdala, o tálamo, os gânglios da base, o córtex endorrinal, entre outras estruturas que têm uma atividade metabólica diminuída, tanto na depressão quanto nas doenças neurodegenerativas. Inclusive, evidências que na depressão ocorre também uma diminuição, um grau de atrofia, é claro que muito menor do que nas doenças neurodegenerativas, mas ela ocorre também numa depressão crônica e persistente. Então, mostrando uma correlação neuroanatômica entre ambas. O terceiro aspecto é em relação à patologia bioquímica, a disfunção bioquímica que ocorre entre ambas, a depressão e as doenças neurodegenerativas. Ambas têm principalmente três aspectos comuns em relação a essa disfunção bioquímica. A primeira eu vou citar em relação à neuroinflamação. Sabemos que a neuroinflamação gera substâncias inflamatórias, como as citocinas, que agridem o neurônio e geram uma disfunção e consequência morte neuronal. Eu não vou explicar as causas desses gatilhos, porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas sabe-se que tanto há depressão. Por exemplo, na depressão, sabe-se que pessoas que têm mais, uma depressão mais intensa e mais persistente, têm mais marcadores inflamatórios, no líquor. Já foi detectado isso. E o mesmo ocorre com as doenças neurodegenerativas. O segundo item seria dessa via bioquímica, é a disfunção da via que nós chamamos da monoaminooxidase, que é a via bioquímica da fabricação dos neurotransmissores. Tanto na depressão como nas doenças neurodegenerativas, você tem uma alteração nesses neurotransmissores. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, na depressão, você tem uma alteração da dopamina. Na doença de Parkinson, você também tem essa alteração. Remédios, por exemplo, que são usados, por exemplo, o glutamato, que é usado, nós usamos para tratar a doença de Alzheimer, também tem uma eficácia, também tem uma correlação da diminuição desse neurotransmissor na depressão. Ou seja, existem uma correlação dessa disfunção bioquímica que ocorre em ambas, relacionada aos neurotransmissores. O terceiro aspecto dessa fisiopatologia comum na parte bioquímica das doenças neurodegenerativas e a depressão é uma alteração no eixo hormonal, onde em ambas ocorre uma alteração do eixo hipotálmico, hipófise e adrenal, onde esse, um estado de hipercortisolismo crônico, uma alteração excessiva hormonal relacionada ao estresse, gera uma diminuição da neuroplasticidade, uma diminuição da readaptação cerebral, principalmente pela diminuição de uma substância chamada BDNF, que é uma proteína que estimula a fabricação de neurônios novos ou estimula o nosso neurônio a permanecer mais intacto durante o nosso processo de longevidade. Agora que você compreendeu essa relação entre depressão e doenças neurodegenerativas, vamos voltar ao caso do Rob Williams. Susan Williams, que foi sua mulher em 2016, escreveu para o jornal da Academia Americana de Neurologia, ela descreveu vários sintomas, todo o seu histórico, sobre essa jornada que Rob Williams teve, até o seu suicídio. E nesse relato, vamos falar aqui alguns itens. Além da depressão, ele tinha alteração intestinal, alteração urinária, alterações cognitivas, queixa de perda da memória, ele tinha flutuações cognitivas, ele tinha um leve tremor na mão esquerda, paranoia, alteração do sono, ou seja, ele tinha uma série de sinais e sintomas que já sugerem, sim, uma doença neurodegenerativa, essa demência para o corpúsculo de Levy. Mas, ora, por que não foi diagnosticado antes da sua morte, já que ele era uma pessoa muito querida e tinha condições, todos os recursos necessários para ter os melhores profissionais do planeta? Isso não ocorreu porque não está na mente, principalmente dos profissionais da área de saúde e também da população em geral, essa correlação entre depressão e doenças neurodegenerativas. Bom, se você teve algum parente, algum conhecido que teve depressão e depois uma doença neurodegenerativa, faz a sua descrição aí embaixo, isso vai ajudar mais pessoas a entenderem essa dinâmica. E se você gostou desse vídeo, dê um like aí embaixo porque isso motiva a gente a fazer mais. E obrigado a todos pela atenção. Até breve.